A minha vida está desabada, eu não consigo controlar ainda até hoje o meu coração. Meu coração parece que está espedaçado, sabe? Maria das Graças não esquece do dia em que recebeu a notícia da morte do filho. Eu tinha falado com meu filho há meia hora antes, e eu praticamente estava conversando com meu filho, falando para ele, me esperando na lotérica, igual sempre onde eu estava. E aí quando a polícia chega com aquela notícia, a senhora não acredita. Aí eu caí sentada. Adailton Gomes Abreu morreu no dia 18 de setembro de 2020. Ele tinha 25 anos. A principal suspeita era a namorada dele, Nicole Maria Ferreira da Costa. Os exames do Instituto Médico Legal mostraram que ele foi morto por causa de uma perfuração abaixo do peito, causada por uma agulha de narguilê. Ele veio que de manhã pegou as minhas duas meninas, foi para a feira, largou a moto lá na casa deles e foi para a feira. E aí eles pegou e vindo da feira, aí ela já veio fazendo tipo birrinha, sentando no meio fio. Aí o menino pediu até a minha menina mais nova para chamar ela para tomar um refrigerante, que ele ia comprar. Ela falou que não queria nada não. Ela pegou e entrou pelo portão da frente. Eu acho que já estava tudo armado. A mãe de Adailton afirma que Nicole já tinha tocado no assunto. Um dia deitado na cama, que ela esforrou o colchão no chão, ela pegou e falou assim, você vai ser meio cobaia. Ela falou isso claramente para mim, que disse que ele ia ser o cobaia dela, que ela ia fazer teste de água e de narguilê. Eu falei assim, antes de você pensar em fazer mal com os outros, faz nem você para ver se dói. Aí ele pegou e só respondeu assim, você está louco, você é doido, que cobaia seu, você acha que vai ficar fincando a água e de narguilê em mim? Nicole não esteve presa em momento algum desse processo. Em abril do ano passado, ela foi denunciada por homicídio. De lá para cá, a defesa dela tenta provar que na verdade ela estava se defendendo de uma agressão, de uma violência doméstica. Na semana passada, o juiz Leonardo Fleury decidiu que agora Nicole vai responder por lesão corporal seguida de morte e não mais por homicídio. Antes, Nicole seria julgada por um júri popular. Com a mudança, vai passar por um julgamento comum. A pena para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de prisão. Já a pena para o crime de lesão corporal seguida de morte é de 4 a 12 anos de prisão. O meu filho foi assassinado, isso é homicídio. Foi muito errada essa decisão. Eu acho errada essa decisão, porque uma lesão a pessoa não morre, tá? Uma lesão não mata ninguém. Isso foi assassinado. Ela tem que responder pelo que ela fez. Na casa da mãe de Adailton, o quarto dele permanece do mesmo jeito. As fotos espalhadas pela casa, que deveriam diminuir a saudade, só fazem a família relembrar a dor de perder alguém, da forma como tudo aconteceu. Se ela fosse presa e pagasse pelo que ela fez, não vai trazer seu filho de volta? Não. Mas a senhora teria um pouco mais de sossego? Pelo menos, eu não sei, sossego. Eu acho que a minha vida continua a mesma, mas ela tem que sentir, pelo menos um trisco da dor que eu estou sentindo. Eu já perdi tantas pessoas na minha vida, mas a vida é do meu filho. É o que mais dói. É o que mais dói. É o que mais dói.